Olá pessoal, sou o chefe de cozinha da Venance e hoje vamos falar sobre o Cresce Pão. O Cresce Pão é a combinação de uma geladeira e uma estufa. Primeiro, ela retarda o crescimento dos pães, resfriando e inibindo a ação do fermento, para depois aquecer, acelerando o crescimento da massa. Ele pode receber os pães logo após a fase de modelamento. O Cresce Pão possui modelos de 20 e 40 esteiras, com capacidade para 500 mil pães franceses, respectivamente. Atenção, todos os equipamentos da Venance vêm com o manual de instruções. É muito importante que você leia o manual antes de iniciar a instalação e a operação do seu equipamento. A instalação elétrica do seu estabelecimento deve atender às especificações da portaria 3214 NR10 do Ministério do Trabalho. Após a leitura do manual, identifique se a voltagem do seu equipamento está de acordo com a rede elétrica do seu estabelecimento. O Cresce Pão possui apenas a versão monofásica 220V. Todas as tomadas devem ser ligadas a um disjuntor de proteção. O Cresce Pão necessita de uma entrada e saída de água. Verifique se o local de instalação tem esta disponibilidade. Vamos para a operação do equipamento. Conecte o equipamento à rede elétrica. Importante, antes de iniciar a programação do equipamento, certifique-se que ele está em stand-by, ou seja, que ele não esteja em funcionamento. Este é o painel do Cresce Pão. Nele você encontrará o display para a visualização dos dados, do processo e programações. A tecla PGM que dá acesso à programação do equipamento. As teclas Mais e Menos que aumentam ou diminuem os valores das programações. A tecla Ciclo para ativar ou desativar os ciclos de controle. A tecla Aquecimento para ativar ou desativar o processo de aquecimento contínuo. A tecla Refrigeração que serve para ativar ou desativar o processo de refrigeração contínuo. E por fim, os LEDs indicativos, que sinalizam os processos que serão executados. Primeiro, necessitamos ajustar o relógio. Para isto, pressione a tecla Mais e Menos simultaneamente e dê um toque na tecla PGM. As opções para ajuste do relógio serão mostradas no display. Depois de ajustada a hora, pressione a tecla PGM e o próximo passo é ajustar o dia da semana. Agora, vamos programar um ciclo de aquecimento no Cresce Pão. Pressione a tecla PGM e será solicitada no display a hora de início do aquecimento. Selecione a hora desejada e dê mais um toque na tecla PGM para ajustar os minutos. Pressione novamente a tecla PGM para finalizar a programação da hora. Programaremos o Cresce Pão para um ciclo de trabalho normal, ou seja, de 24 horas. Para outras programações, consulte o manual de instruções. Após a seleção do ciclo normal, pressione a tecla PGM e será solicitada a temperatura de refrigeração, que vai de 4 a 15 graus Celsius. Pressione novamente a tecla PGM para escolhermos a temperatura de aquecimento, que vai de 0 a 50 graus Celsius. Selecione a temperatura desejada e tecle mais uma vez o PGM para salvar as configurações. Acione a tecla Ciclo para o Cresce Pão começar a funcionar. Ao término do aquecimento, o ciclo se encerra e o equipamento desliga. Vamos falar agora da limpeza do seu equipamento. Quando necessário, faça a limpeza do equipamento com uma esponja e detergente ou sabão neutro. Certifique-se de que o produto está totalmente desligado para evitar qualquer tipo de acidente. Este equipamento não requer manutenções ou lubrificações específicas. Se você tiver algum problema, entre em contato direto com o técnico autorizado venâncio. O Cresce Pão da Venâncio é o 2 em 1 mais adequado do mercado. Consulte nosso site para conhecer nossa linha de produtos.